Desde a saída de Zico, o Flamengo vive a procura de um substituto à altura. Tarefa difícil. Um jovem talento vem se esforçando ao máximo para se consagrar na gávea. Pelo menos nas cobranças e faltas. Ele está correspondendo. O chute bem colocado fulminou de vez o goleiro Acácio. Era o segundo gol de Marcelinho no jogo contra o Vasco. O primeiro foi ainda mais bonito. Cobrar faltas com perfeição não é mais novidade para Marcelinho. Foi assim também há nove dias contra o Fluminense. Outra vítima foi o goleiro Ronaldo do Corinthians durante a Taça Libertadores. Aos 19 anos, Marcelinho já se destaca entre os especialistas do país em cobranças próximas da área. Marcelinho tem duas explicações para o sucesso nas cobranças de falta. Alguns momentos de inspiração e muitas horas de transpiração durante os treinos aqui na gávea. E no que depender do professor, Marcelinho, olha só, tem tudo para continuar brilhando. Desde os tempos em que os dois jogavam juntos no Flamengo, Marcelinho procura assimilar a técnica do mestre Zico. E pelo jeito, anda conseguindo. Poucos são aqueles que têm esse dom. Então já que Deus deu esse dom, você tem que procurar aproveitar. E procurar melhorar e nunca achar que já sabe tudo. Ele faz os gols de faltas, mas ele está sempre aí treinando, procurando ser aperfeiçoado. Eu sempre procurei tirar aquele mínimo detalhe, aquele jeito da batida. Lógico que cada um tem o seu jeito, tem a sua batida. Eu tenho o meu jeito, os outros cobradores têm o jeito dele. Então eu procuro aperfeiçoar o meu jeito, a minha batida. Lógico que você sempre aprende com os ganhos dos cobradores. E no nome é Christi, amém.